Quixixi! Até a capa! Uma perda de tempo. Os únicos que aguentam ficar aí dentro somos nós, os Saiyajins. Bom, faz o que quiser. Mas eu vou ficar aqui nos últimos quatro dias que faltam antes desse torneio ridículo. Eu sinto muitíssimo. Não vai conseguir. O prazo máximo para ficar na sala do templo é dois dias, ou seja, 48 horas. Claro. O quê? O que está dizendo? O que pode acontecer se você passar mais de 48 horas? A entrada da sala desaparece. Nunca mais você sai. Mas, pai, ainda dá pra usar a sala do templo por um período de 23 horas. Ah, é tipo cumulativo. Caralho, então, tipo, se você já usou a sala do templo uma vez, você ficou 10 horas lá, você só tem, sei lá, tipo, mais 38 horas do resto da sua vida pra usar a sala. Ah, eu pensava que era, tipo, meio que seguido. Porra! Impossível se perder. Então, cara. Então não é possível ficar treinando lá por 10 anos seguidos. Os 10 dias seguidos. Será que eles já saíram da sala do templo? O quê? Não pode ser. Ainda é cedo demais. Olha, dá até, dá, né? Assim, só que você vai ficar lá pra sempre. Aham. É, eu já sabia. Vegeta e Trunks estão aqui. Também estou sentindo a presença de Cell. Ele está vivo. Contem, o que foi que aconteceu? Aham. Você é Gohan, mas está muito mudado. Ele cresceu só um tiquinho, cara. Só passou um ano. Quero que me contem o que foi que aconteceu. Bom, o que aconteceu... Ah, mas eles me respondam. Por favor, Sr. Popo, pode me arrumar alguma coisa pra comer? Eu estou morrendo de fome. Não aguento mais. Oh, tá. Dá pra ver que você não mudou nada, Goku. Passei um ano fora com o meu pai e voltei com o cabelo descolorido. Ah, que delícia! É verdade, está delicioso. Parece que eles estão comendo tipo alho. Aham, tá um pai, tá um filho. Popo, eu quero te perguntar uma coisa. Vocês não comeram enquanto estavam na sala do templo? Ficaram só treinando? Vem, é claro que comemos. Mas acontece que o Gohan e eu não sabemos cozinhar direito. Por isso faz tempo que não comemos uma coisa tão deliciosa. Seja um pouco mais educado. Mastigue a comida e não fale de boca cheia. Vem, um ano. Que nojo. Um ano com o pai dele. Sim, é claro que comemos. E ele voltou rebelde. Coitada da gente. Coitada da gente. Ah, entendi. Ai, cara. O que acontece com esses caras? Mas é essa a transformação de um super saiyajin? Não. Sua aparência é diferente. Eles podem permanecer como pessoas normais com essa transformação. Senhor Popo, obrigado pela comida. É, estava uma delícia. Ah, não. Desculpe a interrupção, Trunks. Agora sim, conte-me tudo. Ah, sim. O que aconteceu foi... É... Os hormônios que você toma para crescer os músculos altera a voz, né? Conte-me tudo. Ah, sim. O que aconteceu foi... Ai, nossa! Tudo foi... Oi! O que... O que você está falando, filha? O que você está falando não é? Oi. Peguei. Tá beijando minhas pernas na mão, não. Ai, doeu. Ela tá botando o olho pro céu! Ela tá botando o olho pro céu. Ei, rapaz. Ei, rapaz. O que foi? Não estavam indo nesta direção. Se vocês não vão, terem prazer em ir eu mesmo. Agora são as polininhas. Vocês esqueceram isto? Pô, céu, tu me falou que eu ia matar os caras só se os humanos perdessem bem. Pô, céu. Você me decepciona, cara. Eu não estou entendendo mais nada. Era pra essa conexão ir aqui, mas não tem uma abertura. Que estranho. Tá botando só alguns. Ah, você tem um bom ponto, Pedrão. O que significa isso? Analisei toda a memória do número 16, mas só encontro informação sobre o Goku. Deixa eu ver. Algo que faz a tua lã de Enkidama. É verdade. Escuta, vai ver o Dr. Mike Gero construir o número 16 só pra derrotar o Goku com a ajuda dos outros androides. Mas agora ele não está com mais intenções. Ou será que... Mas está procurando um modo de eliminá-lo pra cumprir o seu objetivo. Acho que não. Eu sei que seus circuitos são muito complicados, mas minha intuição me diz que não é um robô com mais intenções. Vamos subir pra 17, subir pra 17 horas. Essa live não vai acabar. Olá, céu. Como é você? Esse pode ser o resultado das mudanças que a história sofreu. Pensando bem, acho que até tivemos sorte. Porque ele se ofereceu pra ajudar a derrotar o céu. Ele é um guerreiro digno de confiança. Às vezes acontecem coisas estranhas. Então foi isso que aconteceu. Vai haver um torneio de artes marciais. O monstro até que teve uma ideia bem divertida. O quê? Ideia divertida? É, senhor Popo. Diga, a minha roupa ainda está guardada? O Goku estava com saudade de... Eu lavei e guardei. Rapaz, lavou e passou ainda. O Goku estava com saudade de um torneio. Ela estava muito suja. Muito obrigado. O senhor foi muito gentil. Não precisa usar a mesma roupa. Se quiserem, minha mãe pode fazer outra. Não, eu quero lutar com a minha roupa. Como um autêntico terráqueo, Trunks. Senhor Piccolo, eu também quero uma roupa nova como a sua. Tudo bem. Terei prazer em dar uma roupa pra você, Gohan. Caralho, é pra fazer uma roupa, Piccolo. Até a capa. Muito obrigado, senhor Piccolo. Faltou o negócio da cabeça. Me vesti igual meu pai, cara. O outro lado é do Gohan do Gohan também. Ele só mudou meio que o timbre pra fazer o Gohan. A dubladora é isso. Uh, ele colocou os negócios e eu. Sabe como é que a gente está assistindo? Eu com certeza iria querer assistir, mas tipo, não lá. Eu iria assistir a distância. Realmente pro Forqueira, eu iria querer saber o que que está acontecendo. Ele me contou ele fazendo a plataforma. Não, não sei. Esse é legal. Se você ia correr, ele só te pude morrer. Olha isso. Nossa, o abraço não dá. Acabaram de distribuir a plataforma. Sem lutar. Finalmente conseguiu. Você se desenvolveu por completo. Nunca vai tentar vencer ele no discurso no Jutsu? Vai. Mas ele meio que fez isso com o Piccolo no Clássico. Exatamente. Depois de destacar ele, é justo, justo. Verdade. Verdade, verdade. É, é um que é impressionante. Será que é o céu? Sim, mas não é só um. São dois. Dois que é impressionante. É, é um que é o que é o Goku. Eles finalmente saíram da sala do templo e estão prontos para lutar. Prometo que vão participar do seu torneio, mas com uma condição. Não quero que continue matando gente inocente. Uh, entendido. Você que quer brigar com pessoas mais fortes. Sossegue esse co-eiro por nove dias. Caralho, só foi lá, deu o recado e vazou, mano. É assim que o protagonista tem que ser, cara. Então o Goku já está pronto. Realmente parece que esse torneio vai valer a pena. E aí, viu ele? Vou ser honesto com vocês. Não imaginava que aquele monstro tivesse ficado tão forte. Não faço a menor ideia de até onde ele pode chegar se lutar com todas as forças. Não posso ter certeza até lutar com aquele monstro. Mas é provável que eu não consiga derrotá-lo. É uma grande diferença de poderes. Por favor, não fale isso. Ah, entendo. É muito forte. Bom, é melhor utilizar mais uma vez a sala do templo. A ordem vai ser a seguinte. Primeiro vou eu, depois Vegeta, que deve entrar sozinho. Ah, eu sou o bastante. Ninguém mais precisa entrar neste lugar. Ah, me desculpa, mas eu não tenho a menor vontade de entrar. Esse inimigo tem um nível de luta mais alto que o meu. E depois entra Trunks. Depois é a vez de Goku e Gohan. Vocês dois podem entrar novamente. Não. Gohan e eu não entraremos mais. Nós vamos treinar do nosso modo. Ainda faltam nove dias e nós vamos estar preparados. O que é o que você está dizendo? Ok. Mãe, ele está reservando, tipo, para um momento que precise mais. Ninguém podia acreditar. Goku ia treinar do seu modo. Teria ele possibilidade de vencer? Teria ele possibilidade de vencer? Ele é o protagonista, porra. 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 Ele é o protagonista, porra.